Um 5-7 Você tem uma tatuagem aqui no peito Um 5-7 Ixi, que onda é essa, meu irmão? Um 5-7 é c****** O símbolo do código penal que significa roubo É verdade, mas... Você se titula um ladrão? Seu senhor, o que? Você acha, se você se acha um ladrão? Não Não E por que essa é tatuagem? Drama, hein? Que tatuagem aí, rapaz? Essa tatuagem que é minha Você colocou ela por quê? Porque eu quis Mas tem uma razão Ninguém coloca uma tatuagem, mas simbolizando o quê? Que você é ladrão ou porque você gosta desses números aí? Porque eu dou valor número Um 5-7 Ixi, que onda é essa, meu irmão? Eu sempre escarrei a louva do cara, meu irmão Música Obrigado.